É, hoje não teve jeito, hoje eu tive que arrumar esse celular E tô desde cedo sem o celular, viu? Eu entrei agora há pouco ali no WhatsApp web pra ver se havia alguma coisa pra eu resolver Eu te assustei Ou um desespero louco Um desespero absurdo Aluno desesperado Gente, o aluno tá fazendo o curso Ele tem que tá seguindo os conteúdos do canal aqui pra saber o que se passa, não? Tem muita matéria de curso que eu passo via YouTube Dono de drone já impaciente Eu já vou devolver mais dois, né? Na verdade esses dois que eu vou devolver Ainda não chegaram, não? Mas antes de chegar o dono já tá loucão Tá doido Aí eu tô tentando arrumar o celular Tô desde cedo Nesse celular aqui E até agora nada, viu? Mas eu realmente preciso arrumá-lo Dessa vez foi a gota d'água Ontem eu estava numa live E ele parou, foi ontem, né? Só que eu achei que hoje cedo rapidinho resolvia E nada Ontem a última coisa que eu fiz foi desligar Foi romper o fio dele Pra ele desligar Porque ontem já tinha dado ruim Aí quem acompanhou Quem acompanha o conteúdo do canal Não precisou ficar desesperado no WhatsApp Com várias ligações, né? Mas aqui não tá com cara que vai ficar bom não E o foda É que o meu WhatsApp tá nesse número aqui E como eu não ponho crédito Eu não consigo mudar o chip pro outro celular E manter os contatos, tudo Feia coisa Bom, eu vou continuando aqui Provável que esse celular aqui já era E aí E aí E aí